Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay, pessoal estamos aqui para mais um episódio da nossa série Caminhos de Eldorado e eu começo esse vídeo fazendo uma nota de correção, no capítulo passado pessoal eu falei para vocês que era o capítulo 7, mas na verdade era o 6, esse que nós estamos gravando hoje é que é o 7, peço desculpas a vocês aí pela mancada, pessoal estamos aqui no nosso velho e bom mapa Eldorado Pro no centro de registro, estamos aqui na transportadora Norsken, beleza? Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos procurar uma oficina, temos aqui 2% de dano e vamos procurar uma carga para pegar um destino diferente aí, beleza? E está no ar o capítulo 7 da série Caminhos de Eldorado essa série é um apoio e patrocínio de Mapa Eldorado Pro compre já o seu, apenas R$ 30,00 e para você que ainda não pode comprar tem lá a opção Free, que não é igual a Pro tem menos cidades, tem menos recursos mas dá para você sentir o gostinho aí enquanto você não consegue comprar a Pro vamos que vamos e aí meu filho, você vai, não vai esquerda, direita, gruda no teto o que você vai fazer na sua vida? Ah, vá, começou já Acabamos de descobrir aqui uma concessionária da Mercedes-Benz Vamos fazer uso dos serviços de oficina Vamos fazer aqui aquela manutenção básica Deixa eu desligar o motor aqui um pouquinho pessoal Vamos ver o que se apresenta de carga para nós aqui onde nós estamos Temos aqui uma carguinha para Iporanga Temos um aqui para Apiaí Temos outra para Iporanga Temos uma para Botucatu Vamos analisar aqui galera Vamos pegar aqui um reboque que ainda não tenha sido apresentado na série Acho que vou pegar esse tanque Vamos para Iporanga galera Vamos ver se não tem ninguém aí Tem bastante Spark Estamos com mais da metade do tanque de diesel Fadiga do motorista pela metade Galera para quem está chegando agora e não conhece a série Caminhos de Eldorado Essa é uma série que eu fiz Para mostrar para vocês Tudo que tem de novo na atualização do mapa Eldorado Pro 1.6.9 E também com a finalidade de explorar o mapa E para quem não sabe Eu não utilizo nenhum mod Eu não utilizo nenhum mod No mapa por quê? Para que seja valorizado todo o conteúdo do mapa Beleza galera? Então tudo que eu utilizo aqui nessa série Tem no mapa Eldorado Pro Incluindo esse volvão NL12 aqui Beleza? Então vamos lá Nossa carga já está ali programada Vamos lá Vamos fazer aqui o engate Vamos acertar aqui Quinta roda engatada Partiu 20 toneladas de hidróxido de potássio Tão muito des gepressor Vamos lá. 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 É eu sei. Agora vê se cala a boca aí que eu já vou dar um jeito nisso Vamos entrar aqui no hotel Tem que ser bem aberto aqui que é para não pegar no portal Vai meu filho, dorme aí, vai O caminhoneiro é assim, sai na madruga Vai meu filho, dorme aí 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 Eita... Nossa senhora, dorme aí Vai meu filho, 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 dorme aí, dorme aí Vai meu filho, dorme aí, dorme aí, dorme aí... Vai meu filho, dorme aí 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 Vai meu filho, dorme aí, 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 dorm Tchau, tchau. 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 Abalando a comunidade ETS2 por apenas R$ 30,00. Firmeza, rapaziada? Um forte abraço aí para todos vocês e se segura aí na cadeira que daqui a pouco tem o segundo vídeo do sábado. Fui.